Salve rapaziada, é o Hugo Mil Grau aqui, começando outro vídeozão pra vocês E família, tamo aqui na garagem Mil Grau Mano, o David aí, boa pra nós Duas Tiger família, olha aí ó, aranjado tá azul E família, já chega junto, deixa o likezão aí ó, no início do vídeo Se inscreva no canal quem não é inscrito Hoje nós vai trazer a visão ó, do mano David na garupa mano Da Tiger, no Grau, como é que fica? Eu tava pensando nesse vídeo mano, nós já deveria ter lançado esse vídeo, faz tempo Faz tempo né mano, é um modelo da hora e tudo E a pessoa já vê de como é que fica né O ruim é que você só vai segurar com a mão né, o vídeo todo Ah, mas no capacete Vai ter no capacete não, vai ter com a câmera na mão Bora mano, bora, não tem marcha Família, essa aqui é a Tiger 0KM Que eu tô sorteando no meu Instagram Pra quem ainda não segue, segue aqui ó, Hugo.milgrau Tá no primeiro link da descrição E essa aqui é a minha rapaziada Nós vai fazer o vídeo hoje é nela, tá ligado Esse aqui eu nem tô andando mano, pra continuar Com o zero aqui ó Olha aí família, 0KM Enfim, tá rolando sorteio No meu Instagram, Hugo.milgrau Primeiro link da descrição Família, então depois desse vídeo aqui mano Deixa o like aqui ó E já acessa lá no Instagram pra você participar também Demorou? E aqui mano, laranjadona Azul Deixa o comentário também aqui no vídeo De qual que você prefere mano Eu sou fã da azul Porque geralmente eu comprei a azul né mano Eu escolhi ela mano Então, mas Essa aqui também mano, joga sujo Viu véi Você, Pais Eu vou de Mano, se fosse pra escolher zero Azul, zero Eu ia de azul Ia de azul também Não vou mentir não Eu vou de azul Mas entre as duas aqui Eu ia do laranjado zero né mano Zero KM Então é isso aí rapaziada Vamos direto pra pista Fiu Vem Bom rapaziada E a pista Mano, essa é a câmera que o Dejujo vai segurar Rapaziada, esse ódio fica muito ruim aí Porque não tem como colocar microfone certo Então vai pegar um pouco de vento Mas é isso Vamos pro vídeo Fim 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.